Alô galera, o assunto agora é o esporte ao futebol piauínsa aqui no nosso boletim esportivo, destacando o futebol. Como todo mundo já sabe, a Confederação Brasileira de Futebol marcou para o dia 7 de janeiro a abertura da pré-copa do Nordeste. São duas datas, 7 de janeiro e 14 de janeiro, com dois jogos eliminatórios. E o nosso representante, a equipe do Altos, tem pela frente no primeiro jogo, que é um jogo decisivo, a equipe do Santa Cruz. Jogo que vai acontecer em Teresina, no estádio municipal Lindolfo Monteiro, para o técnico Flávio Araújo, esse momento de planejar toda a sua equipe. Os confrontos já estão marcados, né Silvio? Para a primeira fase da pré-copa do Nordeste, 7 de janeiro. Nós, que fazemos o Altos, vamos jogar contra o Santa Cruz, um dos melhores times do futebol nordestino. Mas nós vamos encarar com muita personalidade, sabe Silvio? Porque nós vamos ter um tempo bom de preparação, um mês de preparação, para que nós possamos fazer um grande jogo. Um desafio como esse, você encarar um grande adversário, você tem que fazer um grande jogo. E esse grande jogo inclui personalidade, inclui confiança, qualidade de jogar, qualidade de jogo, porque o adversário vai exigir muito de você. E nós vamos nos preparar muito e acreditamos sim, que nós possamos avançar para a segunda fase da pré-copa do Nordeste, superando esse dificílimo adversário que é o Santa Cruz. Olha, tá aí o técnico Flávio Araújo falando do planejamento da equipe do Altos para essa pré-copa do Nordeste. Já sabe o dia e o horário de jogar, dia 7 de janeiro, Teresina, estádio municipal Lindolfo Monteiro. E eu espero que o Altos possa se dar bem na próxima temporada, porque tem a pré para entrar na Copa do Nordeste, tem o campeonato piauiense e o campeonato brasileiro de 2024, a Série D. Porque ele caiu da C para D e agora nós esperamos que o futebol do Piauí possa retornar para a terceira divisão. São três representantes, não é possível. River, Fluminense e a equipe do Altos. Temos que arrebentar na próxima temporada. E por falar em arrebentar, quem está arrebentando mesmo é a ginástica olímpica piauiense. Olha, estou recebendo aqui a Andressa. Andressa, teve agora os Jogos Escolares em Brasília. Ficou dentro do esperado? Seja bem-vinda. Sim, eu estou muito feliz como técnica, porque as meninas foram lá e fizeram realmente o que elas vêm treinando para fazer durante todos esses meses. A ginástica no Piauí tem começado, nós somos um dos últimos estados brasileiros a ter a ginástica como modalidade. Então a gente ainda está enrateando na modalidade. Mas elas foram lá e fizeram o que foi proposto, porque lá a gente compete com meninas que já fazem há alguns anos. E mesmo assim, elas não se intimidaram. E além disso, eu pude ver de perto o quanto a referência, o como é bom elas estarem ali participando com pessoas que elas consideram como referência. Pessoas que estão onde elas queriam chegar. É muito importante. Você falou engatinhando, né? Mas dá para dizer assim, nós estamos ganhando novos adeptos? Sim, a ginástica tem crescido bastante em Teresina Piauí. Assim, a ginástica em geral está num grande momento no Brasil. A gente está vivendo um momento mágico da ginástica, porque a ginástica tem conseguido grandes feitos, feitos históricos. Colocações que nunca tinham acontecido antes no Mundial de Paris. Conquistamos segundo lugar por equipe. E a Jade Barbosa, que é a atleta mais experiente da seleção brasileira, conquistou prata na modalidade solo. E aí, a ginástica é um fato, está em evidência no momento. Você abre o Instagram e está lá, trecho das apresentações das meninas no Mundial. Então a procura está muito grande. Aí eu te pergunto, teve agora, então, os Jogos Escolares também serviu como intercâmbio para as nossas atletas. É assim que você observa o intercâmbio dos Jogos Escolares. Só que hoje começa um evento, eu vou dizer assim, um evento a nível internacional. Porque nós estaríamos recebendo a Jade Barbosa. Eu queria que você faça um pouquinho desse evento. Sim, todos os anos o CGO faz as Olimpíadas internas, que a gente está estimulando a competição das nossas crianças, estimulando o trabalho em equipe, estimulando a socialização. E um ano a gente faz interno, no outro ano escolhemos fazer aberto ao público, trazendo sempre um grande nome, uma referência da ginástica. Já contamos com a presença da Daniela Hipólito, em 2021 com a Daiane dos Santos e agora com a Jade Barbosa. E assim, o evento vai acontecer em dois momentos. De manhã, as nossas alunas e pessoas que ficaram interessadas vão ter a oportunidade de fazer aula com a ginástica, com a Jade Barbosa, vai poder ali ouvir de perto a experiência dela com o esporte. E de noite, a partir das 18 horas, o evento será aberto ao público. Dá para dizer assim, é a pergunta que eu vou fazer agora, sobre o público. Quem está nos assistindo agora e quer ir assistir? Aonde vai acontecer? Paga alguma coisa ou é 0800? Pronto. O evento vai acontecer no Complexo Esportivo de Badminton, ali perto do setor de esporte da UF, às 18 horas. Idosos, profissionais de educação física e estudantes pagam meia. E até 15 anos a entrada é grátis. Você encontra ingressos na portaria do evento e agora, se você for na recepção do CGO, você vai encontrar ingressos lá. Ô Andressa, deixa eu agradecer a tua participação aqui no nosso programa, lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à tua disposição e à disposição da Ginástica Olímpica. Muito obrigada. Show de bola, beleza. Tá aí, foi o bate-papo falando da ginástica. Hoje tem um evento que era sensacional e também foram as informações do esporte e do futebol piauiense dentro do nosso Boletim Esportivo. Tchau, tchau.